Na hora que você chegar, você vai ver O que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo avesso E o brinquedinho outra vez, você vai me convencer Vou te dar amor de qualquer jeito, vou te sacudir no leite, sair fora da razão Você vai cair na minha teia, como moça que vagueia por aí na solidão Chega meu amor pra você ver, e como é, como vai ser, e como vai funcionar Porque meu carinho é diferente, é muito mais inteligente o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar, amar, o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar, amar, o meu jeitinho de amar É diferente, viu? Machuca Marcos Silva É o meu jeitinho de amar Marcos Silva E sua partida legal Na hora que você chegar, você vai ver O que é que eu vou fazer com você, você vai ver Vou virar você pelo avesso E o brinquedinho outra vez, você vai me convencer Vou te dar amor de qualquer jeito, vou te sacudir no leite, sair fora da razão Você vai cair na minha teia, como moça que vagueia por aí na solidão Chega meu amor pra você ver, como é, como vai ser, e como vai funcionar Porque meu carinho é diferente, é muito mais inteligente o meu jeitinho de amar É o meu jeitinho de amar, amar, o meu jeitinho de amar O meu jeitinho de amar, amar, o meu jeitinho de amar Ah, coração malvado Meus amigos Sucesso Ele é Angelo do Franco Salinho Tô chegando aí, viu? No RL É, galera, bom demais aí, ó